Tava muito ansiosa pra contar essa novidade pra vocês, eu vou ser mamãe TROLEI! Brincadeira gente, eu não quero matar vocês do coração não Gente, esse vídeo, eu vou explicar porque eu tô fazendo esse vídeo Esse aqui é o papel que eu tenho da última vez que eu fiz o teste BC alguma coisa, eu esqueci o nome agora, é o teste de sangue, né? Exame de sangue E eu guardei, não sei a que propósito, mas hoje vai me servir muito Eu tava meio doente, não tinha como gravar Aí hoje, já aproveitar que eu tava um pouquinho doente, eu tava vomitando com muita dor de cabeça Eu vou aproveitar pra trolar o mozão Porque pra quem assiste o nosso canal sabe o quanto que ele tá trolando Que ele tá me trolando Então dessa vez vai ser a minha vez de trolar ele bem pesado Vocês sabem, né, que quando toca no assunto de bebê, de gravidez A mão fica muito sensível, sentimental Então hoje eu vou trolar ele assim, dizendo que eu estou grávida Pra ver a reação dele, vou até mostrar Porque ele não sabe que eu tenho isso aqui guardado Porque eu guardei bem guardado, porque... Não sei porquê, gente O porquê eu não sei explicar Então eu vou trolar ele, dizendo que eu já fiz o exame de sangue Pra ter certeza, pra dar resposta a ele E vou deixar a câmera escondida Assim que ele chegar, ele não tá aqui no momento Já pedi pra ele comprar o remédio pra mim Já pra aproveitar também, tomar o remédio E falar essa trollagem pra ele Então deixa muito like aí nesse vídeo Se você gosta de trollagem assim Porque ele merece, já me trollou demais Não aguento mais ser trollado Agora é aberto lá, bem pesado ele Já deixa o like aí, se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram Eu falo tudo sobre mim e respondo vocês, tá bom? Dois mil anos depois Amor? Meio incidência Você vai dar histórias teus gravando pra ficar no remédio? Não, não, me dá o remédio Deixa eu gravar histórias teus Por que você vai estar aberto assim? Ué, é o que tava lá embaixo Toma Já viu, foi, me dá aí Eu mostrei pra mãe, pra você era isso Deixa eu gravar, olha aí Aí ela vê se fosse pra trocar E coisar, né? E tem o que a gente? E quem conhece bem? De nada, Bruno De nada, tá? Mas eu não sei o que eu tenho que abrir E eu não sei o que eu tenho que abrir E eu não sei o que eu tenho que abrir Por que? Descobri eu que tava deixando o contorno pra abrir Percebi Já disse que eu já tinha que descobrir há um dia, né? Mas hoje eu fiquei a certeza De quem, rapaz? No campeão Porque eu tava vomitando Tava vomitando por algum motivo, né? Deve ter algum motivo Chega a gregir Que motivo é? Eu não sei se tu viu um papel aqui, né? Que diz o que a pessoa tem Não precisa abrir, né? Já diz tudo aqui Deixa eu ver qual é Tu não sabe o que significa? Ele começa a se perguntar Deixa eu ver Não lembro o que é, não Deixa eu ver, não Deixa eu ver, por favor, o que é Não lembro o que é Eu quero ver Eu vou ler, eu vou ver Eu vou ler Porque é paciência Sabe o que eu fiz, Samara Carneiro? Tá vendo? É... 17 anos Sexo feminino E particular Isso aqui é um exame de sangue Tem o que? Tem o que? Tem o que? Deixa eu ver Que deu positivo, ué O exame de sangue que eu fiz Tá Se eu realmente tava grávida Deu positivo Então o que faz mal aqui o papel? Não tá grata em mim não? Quer que eu desenhe o papel ainda? Não precisa fazer não Pelo amor de Deus Aqui o papel Eu vou multiplicar aqui como... Tinha que me deu um calor aqui Sério, né? Aqui tem o nome reagente ainda Positivo, positivo Fecha aí Tá brincando, não é? Faz um calor, velho Tá brincando, não é? Tá brincando, não é? Por quê? Tá brincando, não é? Tá brincando com essas coisas não Eu tô tocando não, é sério Tem aqui meu nome e tudo Tem aqui tudo Tô dizendo, ó Eu fiz isso aqui Ui O médico funcionou ainda Eu fiz exame Eu não imaginava, velho Que isso acontecer agora Eu nem tava se confiado Eu vou fazer Já vou fazer Vem, me chamou o Arteão Deu, pronto Eu vou fazer o quê? Aqui, ó BHC Isso foi brincadeira, não Isso não é brincadeira Isso não é brincadeira Isso é brincadeira Isso é engraça Não é brincadeira Isso é brincadeira Isso é brincadeira Isso é engraçado Não é brincadeira Eu ia brincar com ele Isso não é cara Que isso é frio Você tava doendo Não, não Eu acho que ia ser Muito anos Do nada O que a gente vai fazer Em relação a isso? Sei lá, velho Se for perdão Isso não foi mais Uma brincadeirinha tua Se não foi mais Uma brincadeirinha tua Quando foi que eu brinquei isso? Quando foi que eu brinquei? Se você puder Botar até a mão Que foi o meu comentador Deixa isso aqui Pra tu ver Tá perto? Não tá duro? Tá duro que tua barriga é magra, né? Normal Não, meu filho Magre Não tem nada a ver Porque a barriga tá inchada Olha aí como ela tá inchada Eu tô dizendo que eu não tô com a família Com essas coisas Eu tô dizendo que eu não posso ficar brincando Tu tá achando que eu tô com brincadeira com isso, amor? Não Tu tá achando que eu tô com brincadeira? Eu não tô com brincadeira, não Eu tô falando sério Tu tá achando ruim ainda? Eu tô dizendo assim Que isso não é brincadeira Que se briga Eu tô dizendo só isso Eu tô dizendo só isso Eu tô dizendo só isso Eu tô falando sério Mas o que? Nada Eu tô te falando sério Se for verdade mesmo, velho Se for verdade Deixa eu ler aí Para de cura Pra fazer isso É que ele faz com dentro Eu vou deixar você ler Deixa eu ler Deixa eu ler Ah, velho Estou me botando aqui já Eu quero que você me diga o que você fez sobre isso Eu vou deixar você ler Porque você é o pai da criança, né? Eu vou botar a criança Você tô dizendo que eu vou botar quando eu fiz, né? Sim Se eu tô dizendo que eu tô Tu vai duvidar de mim? Sim, eu quero Eu não posso ver, né? Pra que eu montar com o PIT Se a gente mora junto? Sim, mas eu não posso ver, não, é? Tu não tá conseguindo a gente Por quê? A gente já fez Várias brincadeiras dessas, né, velho? Eu não fiz brincadeira Da última vez que a gente teve esse assunto Foi brincadeira? Foi brincadeira? Eu brinquei com isso? Eu nunca brinquei com isso, não, meu filho Eu nunca brinquei com isso, não Se você quiser ler, tá aí, ó Pode ler Já leu você de um óculos também Você de um óculos, é? Não, eu já fiz Já fiz Sim, duro Já fiz Tu viu o quê? O resultado E qual é o resultado? Não é a gente É uma trollagem, veja? Gente, eu não tava pensando que eu tava ficando uma psicopata doida Ei, olha pra cá pro vídeo É uma trollagem Eu planejei isso aqui certinho Eu tinha isso aqui, gente Acho que foi... Deixa eu ver a data aqui, peraí Acho que foi em... Acho não, foi em 15 do 10 do 19 Por quê? Por quê? Eu queria trollar ele Porque ele só tá me trollando Se você vê lá no canal dele Tem muita trollagem Mas você foi pesada, né? Não, não foi pesada A pesada foi essa que você fez comigo Um atrás da outra E eu caí tudo Então, gente Ele mereceu essa trollagem Deixa o like aí Se vocês quiserem mais trollagem assim Porque a vontade de eu tava ficando doida Que eu tava mesmo Ele ficou já preocupado Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Segue a gente lá no Instagram Se inscreve no canal